E se eu cair em outro mundo? Estou aqui com a Tamara do Comercial e a gente vai falar um pouquinho do novo título do JVC E eu acho que a gente já conhece a história, você não acha? Exatamente, essa história é pra você que gosta de jogo online, isekai, ação, comédia Hum, qual será que é? Isso mesmo O mangá do Overlord Sim, então se você já assistiu o anime, já leu o novel, vai gostar muito do mangá de Overlord Por quê? Porque o mangá tem alguns extras que não tem no anime e nem no novel Então, tipo, tem algumas historinhas extras, tem um glossário de termos Tem também entrevista com autor, diretor Então, meu, é muito extra que não tem no anime e nem no mangá Então vocês vão gostar muito desse mangá E ele ainda está em andamento, Tamara? Está sim, ele está atualmente em 12 volumes em andamento 12 volumes em andamento Então é isso aí, então aguardem novidades de Overlord Bangá!